E aí ela utilizou a delicadeza das flores para representar um novo recomeço, é a coleção Flore d'Amore. Lindo, né? Com o desabrochar para a vida que se inicia sobre uma nova perspectiva. E essa nova coleção da Amarelo, a Flore d'Amore by Amarelo, será lançada no dia 8 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, com um coquetel para comemorar os 18 anos da marca Amarelo Pronta Entrega, tá? A loja lá do centro aqui do João Pessoa. Então você não pode ficar de fora, você sabe que a Amarelo há 18 anos é a marca que entende de moda e é a marca que me veste aqui no programa, fazendo muito sucesso nessa música que eu estou usando hoje, né? Todo mundo amando muito. E Rosângela está aqui, ó, nesse clipe com essa coleção lindíssima, com muitos tons candy color, está linda demais. O lançamento é a celebração dos 18 anos, a maioridade da Amarelo no dia 8 de outubro. Beijo, Rosângela, beijo para todas as meninas e para todas as revendedoras da Amarelo. Agora eu vou para a pausa abençoada. Na volta tem mais...